Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre a exposição de ex nas redes sociais. Será que é bom? Não é? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. E eu pensei em fazer este vídeo por causa da situação da Duda Reis, que se separou aí do Nego do Borel e fez vários stories aí, chorando até, num desespero danado, porque ela se separou dele e começou a receber relatos de traição de outras mulheres, aí depois começou a expor tudo e achei aquilo bem tóxico para ela, sabe? Se eu fosse amiga dela, eu falaria, amiga, fica distante um pouco das redes sociais, tenta digerir isso que está acontecendo com você, resolver porque nas horas que a gente está passando esses momentos difíceis, as redes sociais, na minha opinião, mais pioram porque as pessoas, elas ficam assistindo o seu sofrimento como se fosse um espetáculo, sabe? tipo, pegam até pipoca esperando as próximas cenas dos próximos capítulos e isso é muito tóxico para quem está sofrendo e quem está passando porque a vida dela não é uma novela, é uma vida real ela está sofrendo o real oficial ali com tudo que está acontecendo com ela então a gente tem que tomar muito cuidado porque a pessoa já passou por um abuso aí depois começam a duvidar daquilo que ela está falando começam a falar em verdade sobre a pessoa piora mais ainda então assim, expor a situação nas redes sociais não é o melhor caminho o melhor caminho é você se cercar de pessoas que te amam buscar a justiça, né? em casos de abuso, onde você foi agredida buscar aí o amparo da lei, né? fazer um BO contra a pessoa que te agrediu mas não ficar expondo nas redes sociais porque são pessoas que ficam vendo o seu espetáculo e não vão efetivamente te ajudar, sabe? claro, pode ser uma ou outra pessoa que vai te ajudar no caso dos famosos ainda existe um suporte um famoso fala com o outro ela está sendo assessorada até pela ex-BBB Gisele que é uma das advogadas dela enfim, mas no geral não é bom, sabe? é bom você ficar no seu canto passar e viver o luto essa dor é real, ela precisa ser vivida, sentida se cercar de pessoas que de fato se importam com você vão te ajudar e passar por este momento difícil mas redes sociais é bem complicado claro que no caso desses famosos eles acabam ganhando dinheiro com a dor, né? eu estava lendo que ela aumentou em milhões de seguidores aí desde quando pipocou todo este caso mas aí é que está também são pessoas que muitas vezes estão apenas interessadas na sua dor, né? são seguidores também tóxicos às vezes, né? então tem que medir aí o que você quer para a sua vida e sem falar que a exposição tem um problema muito significativo que é o seguinte às vezes você expõe a pessoa expõe, fala um monte ah, minha abusadora, é isso, é aquilo e depois resolve reatar como é o caso da Mayra Card, né? gente, esse é um caso clássico, né? fez stories falando que ele atraiu com milhares de mulheres até eu fiz vídeos aqui no canal sobre isso mas falou e aconteceu falou de abuso psicológico enfim e agora, aparentemente pelo que anda acontecendo aí eles estão tentando uma reconciliação aí então também tem essa questão às vezes você fala para meio mundo da pessoa o ideal é se você quiser desabafar tenha um terapeuta conversa com o seu terapeuta porque depois se você voltar a gente se sente palhaço, né? porque a gente que apoiou que protegeu que fala, meu a pessoa está voltando com o abusador é complicado a gente sabe que também casos de abuso são bem difíceis da vítima se desvencilhar ela precisa ter muita força de vontade e muitas vezes ela quer se envoltar com o cara porque é estabelecida uma relação de dependência emocional só que eu penso assim no caso da Mayra ela tem condições de lutar contra isso pode se apoiar numa terapia pode aí ter uma rede de apoio sabe? porque muitas mulheres acabam ficando até com abusadores porque além de não terem rede de apoio são financeiramente fragilizadas não tem nem para onde ir né? elas acabam aguentando aquilo por causa de tudo isso claro, ninguém deve aguentar isso mas existem casos de abuso onde a vítima é sim mais fragilizada né? não tem acesso a informação muitas vezes não tem acesso a nada então a gente está falando de vítimas aqui que tem acesso a alguma informação claro que quando a gente fala de dependência emocional aí, minha amiga é complicado por isso que você tem que no início do relacionamento você já tem que ver se a pessoa observar se a pessoa tem bom caráter as atitudes porque depois vai criando uma dependência é que fica muito, mas muito difícil da pessoa sair dessa ela se envolve num ninho numa coisa horrível que realmente vai precisar de muita força de vontade e ajuda de outras pessoas também pra cair fora e podem sim ocorrer recaídas né? a pessoa volta implora pra voltar ainda implora pra voltar com a abusadora gente, isso é bem difícil a priori a gente não deve ficar julgando porque realmente é uma situação delicada e você aí de casa o que você achou disso tudo? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se apenas um clique você já estará inscrito me siga lá nas redes sociais que eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mas um beijão bem grande nesse coração gigante fique na paz e até a próxima tchau